Aqui Jailson, Jailton, arrumando aqui o nosso bazar aqui pra Quando começar aí, a todo vapor aí pra comunidade Itapissuma Organizando aqui o bazar gratuito Aí eu tô aqui, o bazar aqui Aqui é Itapissuma gente, ninguém paga nada É tudo feito com amor, com carinho Seu Ailton e Dona Grace também Eles são responsáveis por esse bazar Aqui tem sapato Tem roupa, bermuda O que você pensar tem aqui no bazar em Itapissuma Tudo é gratuito, ninguém paga nada É tudo feito com amor Aqui não tem vínculo nenhum com ninguém É só assim, um ajudando o outro Tá aqui O bazar Ainda tem a Zumba, essa música aí é da Zumba Você ainda participa da Zumba aqui Tá vendo Aqui é o bazar Bazar do bem Fazer o bem Fazer o bem para ser bem Olha aí Tudo aqui é o bazar do bem Tudo aqui, tudo é gratuito Não tem ninguém paga nada É 10 peças por pessoas Tá vendo Aqui é o bazar do amigo do bem Organização Seu Ailton e Dona Grace E também a participação de Ailton E também a participação de Ailton E de Ailton também Que participa aqui também Célio André Barão E aqui ó Para a comunidade de Itapissuma Esse bazar gratuito Esse bazar gratuito É uma maravilha aqui Fez aqui Tudo feito com amor Não tem nada de nada aqui É só amor mesmo Amor e amor e amor Só isso Fazer o bem A quem merece Então tá aqui ó Organizando Para fazer o nosso bazar Seu Ailton tá ali Cochilando Aí ó Isso aqui é só um começo Uma préviazinha Do que está sendo arrumado Tá vendo Aí falta fazer a arrumação aí Para no dia do evento Está aí tudo pronto Aí ó Calça Aí Como você pensar Calça De marca gente Aí ó Não é brincadeira não Isso aqui ó É coisa séria Séria mesmo Aqui ó Tá vendo Isso aqui é do Ben Vai aqui ó Isso é coisa séria Por aqui Só na frente Também ajuda Seu Bazar Jair Seu Ailton É essa aqui ó Eu acho Isso é gratuito Aqui a parada Com a população Isso aqui é da Bíblia É um amigo Vem fazer o bem Isso aqui é o Bazar Na boa Com a organização Seu Ailton Dona Grês Esse aí Também faz par Tchau Tchau